Oi, estou aqui com o Mau Meirelles. Vai mal ou Maurício? Maurício, mas mal para quem é íntimo. Porque não cabe no Twitter também, né? Verdade, verdade. Como a gente é íntimo, né, Clá? Não é mal. Olha só, sucesso. Então, gente, a gente vai falar de morte. Que assunto muito bacana para a sua tarde, para a sua noite, morte. É muito bacana. A pergunta é, o Amin Kader, se eu não tivesse morrido, a gente saberia quem era ele? Eu não sabia, não tinha a menor ideia de quem era essa questão. Daí, a gente ficou tentando lembrar de pessoas que a gente não sabe se estão vivas ou mortas. Luiz Caldas. Quem é Luiz Caldas? Está morto, nem sei quem é. É ele que fez a... Ah, o da Tieta. A Docica também era ele? Não, a Docica era Beto Barbosa. E esse? Está vivo porque fez a campanha de cerveja. Está vivo. Está vivo. Mas só porque também deve ter sido essa mesma dúvida, né? Sim. É, está vivo. Quem mais está morto que você acha que está vivo e está vivo que você acha que está morto? Cowboy, não. Esse morreu mesmo, mas tem outro. Eu não sei qual que morreu. Então, aí está, morreu o cowboy do BBB. Qual o BBB e qual o cowboy? Porque toda edição tem um cowboy e tem um, né? É. Eu não sei. Eu acho que talvez tenha sido... Acho que o diferencial é um que fez pornô e o que não fez. Ah, tá. Não sei se algum não fez também. É que nem Juliana do BBB. Está vivo ou está morto? Você fala qual Juliana? Qual Juliana? Né? Né? Não sei. Quem mais está vivo e está morto? Quem mais está vivo e está morto. Cid Guerreiro. Guerreiro, não sei. Cid Guerreiro. Gato Guerreiro. Gato Guerreiro era do He-Man. Não, está vivo. Está vivo. Está vivo no meu coração. Ah, isso que importa. Isso que importa. Que pode morrer também. Ah, mas aí é uma galera... Enéas, Enéas está morto. Tem gente que não sabe. Está morto? Está morto. Mentira que morreu. Morreu. Quando? Morreu. 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 Eu vi no Twitter. Eu só vejo pelo Twitter quem morre. Eu também. Aí que acontece esse tipo de coisa. A gente, por exemplo, eu e o grupo de twitteiros de elite, segundo uma publicação, a gente matou o Maxi Velhinha, mas eu só perguntei se ele estava vivo. O Maxi Velhinha está morto. Alguém tuitou e aí foi. Quer dizer, só funciona quando é uma pessoa que está no ostracismo que você mata. Exatamente. Você revive ela para morrer. E aí as pessoas todas lembram dela. Então nesse caso é bom morrer, porque você volta para a mídia. Volta para a mídia. É um favor. Depois some de novo e se mata de depressão porque desapareceu. Pois é, porque o Maxi Velhinha foi bom para ele. Quem era o Maxi Velhinha há dois anos atrás? E agora ele voltou morto. Voltou morto. Mas agora não, naquele dia só. Então a pergunta aqui não quer calar. Será que o Osama Bin Laden forjou a própria morte para ser Trend Topic? Obviamente. Obviamente. Michael Jackson. Michael Jackson acho que morreu. Ele é outro que eu acho que já estava morto. Porque ninguém morreu estando no auge. Repara, hoje em dia, com a geração Twitter, antigamente os caras morriam no auge. É verdade. Jim Morrison, Kurt Cobain. Agora não. O cara morre depois de estar sumido. É verdade. Então, moral da história, todo mundo que está morrendo hoje, na verdade não morreu. É só para aparecer no Twitter. Quer dizer, vai uma dica para a galera que precisa aparecer no Twitter. Morre. Forgem suas próprias mortes. Que vai bacana. Morre, diabo. Depois as pessoas vão esquecer. Morre, diabo. As pessoas vão esquecer de vocês depois. O morre, diabo, morreu. Ele morreu? Ele morreu. Eu fiquei sabendo que ele morreu. Como? Porque ele era viciado em crack, provavelmente. Então, acho que ele não morreu correndo na praia. Não, certamente não. Só se ele estivesse correndo da polícia. Pode ser. Do Amin Kader. Do Amin Kader. Pois é. Eu correria se eu visse o Amin Kader na rua. Na praia. Correndo de camisa, sem camisa. É. É uma imagem meio assustadora. Meio mórbida, né? Costinha morreu? Costinha morreu. Costinha eu sei porque é ídolo. Morreu. E o Russo? O Russo não é ídolo, então eu não sei. Mas sabe, lembra do Russo? Lembro. O Russo é o do Luciano Huck. Ah, ele é do Luciano Huck, então ele não morreu. Por quê? Quem é do Luciano Huck e não morre? O Luciano Huck tem muita saúde. Ele passa energia pra galera. Ele tava lá ainda. Mas não era... O Russo era do Chacrinha, não era? É verdade. Agora, por que ninguém faz 100 anos? Por que ninguém faz piada com a morte do Sarney? O Sarney não chega nem em piada de morreu. Não, porque, né? Acho que é porque ia ter uma festa tão grande que ia ser constrangedor depois de dizer que ele morreu. O Sarney teve tumor e ninguém teve o boato que ele morreu. O Amin Kader morreu. O boato da morte do Silvio Santos nunca teve? Teve. O Silvio Santos já morreu várias vezes. Só que o Silvio Santos nunca morre porque tem muito imitador. Talvez o Silvio Santos já morreu e tem vários imitadores que estão no lugar novo. É verdade. Ele é eterno, o Silvio Santos. Tem pessoas que são eternas. A Abby. A Abby é eterna. A Nair Belo. A Nair Belo morreu. A Nair Belo é o tipo de pessoa que morreu e muita gente acha que não morreu. É, a galera fala com ela no Twitter, ela responde. Pra mim, como que morreu se ela responde? É verdade. Explica. Você tem o Twitter. Ela tava falando da calopsita dela hoje, eu tenho certeza que ela tá viva. Mussum tá vivo. Mussum tá vivo. No Twitter. A Abby tá viva mesmo e tem o Twitter da Abby. Não sei se a Abby tá viva, mas sim, tem o Twitter da Abby. É, há controvérsias. Há controvérsias. Quem você acha que vai ser o próximo boato de morte que vai ter? Eu posso contar. Ah, porque vai ser uma criação sua. Eu tô PHD em morte no Twitter. É muito bom isso. Como que se prepara uma morte no Twitter? Porque você escolheu pessoas certas pra morrerem, por exemplo. Pra você olhar e falar o Maxi Velhinha, porque tava sumido. Porque tava sumido. A pessoa não pode ter Twitter. Não pode ser ativa no Twitter. Morreu ou tá vivo? Morreu. Não sei nem quem é. Lembra do Ferrugem? Não. Dos anos 80? Não. Ou eu bloqueei na minha cabeça também. Pode ser. Tá. Quem mais você matou? Eu matei o Maxi Velhinha e a Marlene Matos. Tava sumida. A Marlene Matos. Tem que ser uma pessoa que não seja ativa no Twitter. Pra não desmentir. Pra não desmentir. Certo. Imediatamente. Depois ela pode aparecer. Mas tem que durar no mínimo, sei lá, uma hora, assim. Sim, sim. Pra dar tempo de chegar, né? Certo. Quem você mataria? Quem eu mataria? Meu contador, cara. Mas muito. Seu contador tem Twitter? Mas eu mataria com a pior morte, assim. Com álcool no olho. Sabe umas coisas assim? Tipo, queima ele. Agulha. Tacando estalinho, ele com álcool no olho, ele tacando estalinho, explodindo. Troca aqui o telefone do meu. O meu é budista, ele é bacana. Eu queria falar. O Alex, meu ex-contador, é um b****. Não vá nele. Fala aí. Amy Winehouse, será que morre? A Amy, acho que morre. Que fácil, porque a galera já tá me esperando. Teve até bolão de morte dela, já. É uma pessoa que... É que tá. Tem pessoas, por exemplo, o Amin Kadei morreu, todo mundo ficou, nossa, meu Deus. Quando a Dersi Gonçalves morreu, eu fiquei assustado, todo mundo falou, meu Deus, a Dersi morreu. Tipo, era previsível que uma hora ela ia morrer. Sim. É que nem eu fazia uma comoção na hora que o Oscar e a Niamay morreram. Eu falaram, meu Deus, morreu. Morreu, ó, meu Deus, tão jovem. É, mas tava tão bem ontem, andando no andador. Tipo, para. Não dá. Por isso que eu acho que a surpresa maior tá, por exemplo, em Maxi Fivellinha, em Marlene Matos, em, por exemplo, Faustão. Faustão não tem Twitter. Faustão não tem Twitter. É um cara... Sérgio Malandro. Sérgio Malandro tá aí hoje. Então não morreu. Mas poderia ter morrido, hein? Não. Vovó Mafalda já morreu? Vovó Mafalda era homem, né, não tinha um boato. Não, era boato. Era o homem tinha barba, então. Quem que era a vovó? Quem que era a vovó Mafalda? Não lembro, não sei. Mas eu sei que era homem. Sabia que eu cuspi no bozo quando eu era criança? Cuspiu no bozo? É. Eu sei que eu tô mudando de outro. Mas qual dos quatro bozos? Ah, não sei. Não é verdade, eu cuspi no bozo. Porque eu era revoltada, daí eu fui fugir lá do auditório da escola, me pegaram, me levaram de volta e ele veio direto pra mim, pediu uma bitoca no nariz, daí eu cuspi na cara dele. Eu fui suspensa. Então foi bacana, não façam isso com o bozo, nem nenhum outro palhaço. O bozo é um cara que poderia morrer. Pois é, mas aí é aí que fica a questão, qual bozo? Aí que fica a grande questão, qual bozo e aí, pô, vai voltar quatro pessoas. Isso é legal, um tipo de personagem como o bozo que morre, você salva quatro pessoas que estão escondidas. É, um deve ter se convertido, o outro deve ter morrido mesmo, o outro virou um velho amargo. E o outro é aquele cara lá, o Paulo Ricardo, não, o Paulo Ricardo é do RP. O Paulo Ricardo podia morrer também. Olha só. É, eu acho que ninguém podia morrer, né? Não, podia morrer no Twitter. É, são pessoas que a gente provavelmente acreditaria que morriam. Acreditaria na morte. Rodolfo do Raimundos. É um cara que você fala, pô... É. Sabe uma coisa que eu faço pra chegar em mulher na balada? Sabe como é que eu faço? Várias vezes eu fiz isso. Eu chegava e falava, você é... Você não é casado, não? Sou, mas quando eu era solteiro. Ah, fazia. Eu não sou casado, mas quando eu era solteirão na vida, eu chegava e a pessoa falava, ah, não sei se você tá me reconhecendo. Não, eu fiz um programa de TV faz muito tempo. Eu fiz o BBB2, Guilherme, e ninguém lembrava. E ainda ficava na dúvida se realmente era o cara. Dá pra fazer isso. Um amigo meu fez isso, gravou, o cara foi discotecar, como ex-BBB, fizeram flyer, fizeram tudo. Funciona. 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 Tanto que funciona que uma vez eu peguei uma menina que tinha feito o BBB2, ela não lembrava que eu não tava na casa, que ela tava. Olha só, essa é a relevância da pessoa. Essa é a relevância. Será que se eu quiser passar pra Playboy e falar que eu fui do BBB, rola? Rola, rola. Rola, rola, eu rolo. Corre, corre na praia de biquíni com o Walkman, do lado da Nana Gouveia. Se eu correr na praia de biquíni, é que eu não consigo posar mesmo do ano nunca mais. A Nana Gouveia é uma. A Nana Gouveia podia morrer, né? Podia morrer... No Twitter. É, no Twitter. Podia virar boato. Podia virar boato, verdade? Eu não sei nem quem é a Nana Gouveia pra te falar. A Nana Gouveia é uma... Ela engordou agora, mas ela tá boa ainda. Pegava? Pegava... Pegava. Só não sai de mão na rua. Pegava a melancia? Pegava. Pegava? Pegava. É complicado, né? E a melancia morreria? Não. Tá na mídia. Tá na mídia, né? Acabou de fazer uma revista. Todo mundo que vai entrar na Fazenda... A Gretchen... Agora, é um... Todo mundo que vai entrar na Fazenda... Cuidado, porque eu sei que você foi... Eu não fui. Foi boatada. Foi boatada aí. É, pode ser. Mas todo mundo que vai entrar na Fazenda é um potencial artista que pode morrer. Morto de amanhã. Exatamente. Todo mundo que vai no Super Pop... O peão hoje é o morto de amanhã. Todo mundo que vai no Super Pop é o potencial morto. Porque é uma pessoa que já tá escondida e... Ah, vamos pegar ele. Então, se você quiser saber quem é a próxima pessoa a morrer no Twitter, vá no Super Pop hoje e assista. Fala, esse cara provavelmente vai morrer. É uma mulher alguma coisa. A Luciana Gimenez usa Twitter? Usa. Usa. Não sei como ela consegue escrever Twitter, mas ela usa. Deve escrever, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. É. Então tá. Certo. Não deu. Você acha que deu? Eu acho que deu. Você acha que rendeu? Eu acho que rendeu. Ou você acha que a gente falou muita bota aí na... Eu acho que depois a gente edita. Ah, edição salva tudo? Não tudo, né? Tipo, isso daqui tá entrando na edição pra saber se... Pode entrar nos extras depois. Nos extras. Por que você não fala pro pessoal como é que você me conheceu? Porque eu acho que é engraçado pro pessoal saber. Bom, eu fui ver o Ben Ludmer. Ele também estava se apresentando naquela noite. E com pressa, porque precisava ir pro Comedians. Correto? Foi fazer show de stand-up no Comedians e antes no Seleção do Amor. Antes no Teatro Folha. Isso. E aí eu vi. E aí eu impliquei com a palavra toba, que ele usa repetidamente. Falei duas vezes toba. Três. Três tobas. E aí, mas eu me incomodei. E aí eu fui falar pra ele e aí saiu tudo errado e ele me odeia. Não, eu te amo muito. Juro. Eu te amo mais do que o amor é capaz de amar. É sério. Eu amo muito. Rolou muito o amor. Aí rolou e-mail. Eu fui pedir desculpa pra ele, porque eu fui falar com ele. Mas eu não fiquei bravo nunca. Eu entendi que eu fiz tudo errado. Eu fui falar uma coisa, daí saiu outra coisa. E aí eu falei, mas eu não gostei do seu show. Ela não gostou do meu show. Ela foi muito sincera. Ela foi muito sincera. Eu achei legal. Você também perguntou, né? Não perguntei. E aí, gostou? Não. Falei? Falou. Falei, né? Você falou. Porque eu falei, eu vi e tal. E daí tinha... A menina que tava rindo... Ela ri na hora errada. Ela ri na hora errada. Ela tem um problema de rir na hora errada. Daí ela desmonta as piadas. Ela desmonta as piadas. Talvez seja isso. Acontece o seguinte. A Clara, ela me viu num show. E ela foi a pessoa mais sincera da minha vida, depois da minha mãe, em falar que eu não tenho graça nenhuma. Eu achei legal isso. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu falei que... Tá bom, foi. Foi isso, foi isso. Mas não era isso que eu tava pensando. Foi isso. Até quando eu encontrei o Belud, o Belud chegou pra mim e falou, pô, a Clara ficou mó sem graça que falou que seu show é uma b****. Eu falei, velho, eu adorei que ela falou isso. Não é uma b****. Não, é um pouquinho. É um... Eu só não gostei da palavra toba.